Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, nós é o terror da city Solta o best beat, o plano ainda é ficar rich Chop e o branco em outro feat, é o divide tipo dinamite Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, o branco em outro feat, é o terror da city Solta o best beat, o branco em outro feat, é o terror da city Solta o best beat, o stimulate súbito, o branco em outroaders Solta o best beat, o branco emeden, machucado Muito barulho para a batalha família Quem começou as rimas foi o MCKZL Barulho para as rimas do KZL Barulho para as rimas do Rio Gomes Tirados 3, 2, 1 Um para cada Calma família, só para confirmar Barulho, barulho da rima do KZL Barulho para as rimas do Rio Gomes Barulho, barulho da rima do Rio Gomes Barulho da rima da rima da rima do Rio Gomes Rua! 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 Vão matar! Vão matar! Vão matar! Vão matar, vão matar! É Perubê, eu quero ver! Cê vambê! Cê vambê, cê vambê! Eu até queria fazer umas rimas do ator, mas nunca saber uma inimiga do ator. Eu faço rimas do sempre sem limite. Esse é o atado aqui que rima no kit. E tá ligado aí no fio, no fio de Araque, se não dá, se não dá um ataque Seu aziato, seu aziato Tá entendendo isso, rapaz, eu sei o que foi, eu tenho servado Então tá ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado aqui no puma O chapa da vaga em cima, você tá fugindo por cima, fugindo por cima, rindo em breza Seu meio aberto aí, então volta pra sua casa Aê, demorou, 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 você tá ligado, aqui é na moral Eu venho até em casa, pode crer, até no fundo de gritar É fora, tá ligado, pode crer que é sem repite Pra matar esse otário é na capela e sem um pite É pedra, menos fílica, sem alvoroço Pode crer, moleque, põe a mão no seu pescoço É fora, tá ligado, pode crer que eu vou falar Não faz assim não, que o seu pescoço vai comportar Se cata dando bargalhada aqui na parada Vou chegando aqui na banha pra ligar nessa parada Foda, se liga aqui nessa improvisada Para de dar risada que o rap não é piada É fora, tá ligado, então é aí parceiro Que eu vou chegando agora porque eu sou brasileiro É foda, aqui eu sou guerreiro Pra cá apagou essa marra de otário Nós vamos logo pro terceiro Eita porra Terceiro! 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 Tem que ser geral! Tem que ser geral! Terceiro round tem que gritar geral em família Quando for terceiro round grita geral na casa Quando começa a chamar na votação Chama-riba Faz barulho para as rimas do Gil Gomes Faz barulho para as rimas do KZL Computeja Jurados 3, 2, 1 Muito barulho para o terceiro round família Aquele jeitão Bate e volta, 4 rimas, 4 2 versos família Aquele bate e volta tradicional Música Bate e volta, 4 Vamos! Vai te ser o bate e volta Tipo o caniberá Aqui o que vocês querem ver? S tickle! Vai te ser o bate e volta Tipo o caniberá Aqui o que vocês querem ver? S dieCle! Vlocos rimas aqui Sem afano Eu queria um inimigo e eles me trouxeram bônus Você tá ligado então moleque, passa rima, sempre é Mas sempre é, é perda de W Ele falou que o seu inimigo aqui é sem problema Se o inimigo não soou, seu inimigo é o sistema Tá fora, se ninguém pode crer Que eu tô chegando agora e te coloco o que é a R&P O inimigo é o sistema, fala sério, seu é pronto, seu pulso Mas se quiser você, seu pulso em longe Você tá ligado, meu rap, eu quero um tempo Você tá ligado, eu sou o KZL Você me chama de branco, hip-hop vai me torer da cor da pele Você tá ligado, pode ser moleque Que eu vou chegando agora e te ensino o que é R&P Vai a ruim da cor da pele e a ruim da gente até É coisa de conhecimento e isso você não tem Você tá ligado então moleque, essa é a essência Você é a rima, só paga de meniscência É a essência, é a essência Aqui você vai sentir, tanta essência que se fala Você é a rima, se trampa na Jiquiti É foda aí, meu irmão Pode crer então que eu vou chegar na cara, sua cara fica no chão Tá ligado, moleque é sem viagem Se eu trampa na Liquiti, você tem ou me fazer uma massagem E que os ataquem me fazem um efeito Você tá ligado que seu rap não é perfeito Eu tenho que fazer massagem aqui, pode crer Me fazer massagem, você vai chorar porque hoje você vai perder É fora, tá ligado, é sem flop Tá ligado, é truta faz barulho O que viste é o hip hop. Muito barulho para esse terceiro rádio na verdade. Segura o BO na avantação agora, certo? Quem começou as rimas foi o MC e o Will Gomes. Barulho para a rima é do Will Gomes. Muito barulho para a rima é do KZL. Já tem até o KZL, virados. 3, 2, 1. KZL, próxima fase. Muito barulho para o Will Gomes, que gentileza para a milha.